Eu sou Deus Eu sou o teu Deus Recebo no céu tuas lágrimas Feridas profundas Enquanto tu oras Eu vou enxugando Eu sou o teu Deus Creia, eu sou Creia, eu sou Creia, eu sou Eu sou Eu sou o teu Deus Que te espera Sou o teu Deus Que te livra das tuas dores Cuido eu Eu sou o teu Deus Que te ama Sou o teu Deus Quando clamas Estou cuidando De você Eu sou o Deus Que te vê E molda e sonda E ama você Conheço tuas dores Eu sou o teu Deus Recebo no céu Recebo no céu tuas lágrimas Feridas profundas Enquanto tu oras Eu vou enxugando Eu sou o teu Deus Creia, eu sou Creia, eu sou Creia, eu sou Creia, eu sou Eu sou Eu sou o teu Deus Deus que te sora, sou o teu Deus que te livra das tuas dores, cuido eu. Eu sou o teu Deus que te ama, sou o teu Deus, quando clamas, estou cuidando de você, eu sou o teu Deus. Deus, olha pra mim, filho meu, sou Deus do impossível, será que esqueceu? Eu sou invencível, na terra e no céu, ninguém pode comigo. Na tempestade ou deserto, estou sempre perto, não chores meu filho, pois as suas lágrimas, Eu transformo em sorriso, porque eu sou, eu sou, sou eu. Eu sou o teu Deus que te sora, sou o teu Deus que te livra das tuas dores, cuido eu. Eu sou o teu Deus que te ama, eu sou o teu Deus, quando clamas, estou cuidando de você. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus. Me peguei perguntando o que pode Deus fazer, mudar todos os planos, fazer o seu querer. Fazer o que lhe apraz, sem dar explicação, conhecer seus sentimentos, avaliar sua reação. E se ele não quiser fazer, fazer o seu querer. E se ele não quiser, fazer o vento cessar, e se ele não quiser, o mar acalmar. E no meio dessa tempestade, apenas te restar, a voz de um adorador. E a glória, aleluia. E se ele não quiser, matar a faraó, te levar lá no deserto. E te deixar só, e te deixar só. E no meio da diversidade, um exército inimigo. Vim, vim, é, te afrontar. O que é que você faz? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se Ele nadar quiser Use a sua fé Questiona ou adora? Adora Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se Ele nadar quiser Use a sua fé Questiona ou adora? E se Ele não quiser Fazer o vento cessar E se Ele não quiser O mar acalmar E no meio dessa tempestade Apenas te restar A voz de um adorador E se Ele não quiser E se Ele não quiser Matar a faraó Te levar lá no deserto E te deixar só E no meio da diversidade Um exército inimigo Um exército inimigo Vier te afrontar O que é que você faz? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se Ele nada fizer Use a sua fé Questiona ou adora? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se Ele nada fizer Se Ele nada fizer Use a sua fé Questiona ou adora? Ei, meu irmão Vivemos em tempos difíceis Que muitas das vezes Preferimos questionar Do que adorar Mas o Senhor está à procura De verdadeiros adoradores Que adoram não porque Ele faz Mas adoram porque sim Ele é Deus Que adoram mesmo Em meio à dor Ou na dificuldade Então se você é esse adorador Então adore Eu prefiro adorar Prefiro Eu prefiro adorar Prefiro Se Ele nada fizer Eu Eu uso a minha fé Eu prefiro adorar Prefiro Eu prefiro adorar Prefiro Eu prefiro adorar Prefiro Se Ele nada fizer Se Ele nada fizer Eu uso a minha fé Eu prefiro adorar Eu vou questionar Eu vou adorar Adorar Tem momentos que você se acha assim Sem palavras pra falar Quantos choros Quantas vezes eu chorei com essa canção Quando eu liguei pra compositora Vanilda Bojera Ela falou Não passa a música Não passa E ela passou E eu quero mandar um abraço carinhoso Pra Vanilda Minha miguxa Que é compositora dessa canção Talvez você está triste aí Desanimado Né Mas como eu falei Um amigo mais fiel Que é o Espírito Santo Ele chega e abraça e diz Não temos Tem momentos que a gente Se acha assim Realmente sem palavras pra falar Mas a gente fala com Ele E Ele escuta o nosso clamor Oh Aleluia Aleluia Mais a menos assim Quando você fica triste Desespera insiste em te abater Angústia invade o teu peito Você não tem mais o que fazer Quando você senta e chora E não tem ninguém pra te ajudar Apenas nobre os teus joelhos Se não tem palavras comece a chorar Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá Ei Até sem palavras Ele vai te responder Pois Ele entende Quando você quer chorar Ele sabe Sabe de tudo Mesmo antes de falar Ele conhece o teu sofrer A tua dor A tua dor Sabe perfeitamente onde ela está Por isso eu sei Que mesmo sem palavras O Senhor te ouvirá Oh Aleluia Meu irmão Não importa a situação que você esteja se encontrando neste momento Clama por Ele Ele te ouve Ele te entende Ele te compreende Aleluia Ele é o único amigo Alguém você pode confessar Alguém você pode falar Do teu problema Da tua cala Da tua dor Ao dobrar os teus joelhos Em meio às lágrimas Você clama a Deus Sua voz é um gemido E não tem palavras mais para pedir Em meio a sofrimento Em causa lamento Não sabe o que fazer Deus responde as orações Deixa o Espírito Santo Falar com você Mesmo em gemidos O Senhor te ouvirá Oh Até sem palavras Ele vai te responder Pois Pois Ele entende Quando você quer chorar Sabe de tudo Sabe de tudo Sabe de tudo Mesmo antes de falar Ele conhece O Deus sofrer A tua dor Sabe perfeitamente Onde ela está Por isso Por isso eu sei Que mesmo sem palavras O Senhor te ouvirá Mesmo em gemidos O Senhor te ouvirá Até sem palavras Até sem palavras Ele vai te responder Pois Pois Ele entende Quando você quer chorar Sabe de tudo Mesmo antes de falar Ele conhece Ele conhece O Deus sofrer A tua dor Sabe perfeitamente Onde ela está Por isso eu sei Que mesmo sem palavras O Senhor te ouvirá Mesmo sem palavras Sabe aquele dia Que você dobra o joelho Você dobra o joelho E no teu quarto Não tem palavras Pra falar Você não tem palavras Pra falar O coração dói A alma geme E você começa a chorar Você chora Porque as palavras Não saem E você entra Em desespero No teu quarto E quando de repente Parece que o quarto Ficou pequeno Se você já teve Essa experiência Foi a visita Do Espírito Santo Naquele momento Que te visitou A alma chorou E me calou A mão derrase Quantas vezes Eu tive essa experiência Com Ele E pensar Que parecia Que o céu Estava de bronze E parece Que a minha oração Estava passando Do teto E a lágrima desce O peito dói O Espírito Santo Canta o teu coração Mesmo em gemidas O Senhor Te ouvirá Até sem palavras Ele vai Te responder Pois Ele entende Quando você quer chorar Sabe de tudo Sabe de tudo Mesmo antes O Senhor Te ouvirá Mesmo sem palavras O Senhor Te ouvirá Eu sei O Senhor Te ouvirá Aleluia Aleluia Eu sinto a presença De Jesus Que eu fiz Que eu fiz Durante todo esse dia Eu entreguei tudo a Ele Palavras que feriram Tua alma Problemas que tiraram Tua calma Entrega Ei meu irmão Entrega pra Deus Olha só Portas fechadas E dificuldades Toda angústia E ansiedade Entrega Entrega pra Deus Olha só A crente Se o desespero Te apapou Pela madrugada Ei Se a esperança Põe em bom E só ficaram Lágrimas Então Entrega pra Deus Quem vai entregar comigo? Entrega pra Deus Inteiramente A tua vida E deixa Ele Tomar conta Deixa Ele Tomar conta Meu irmão Entrega pra Deus E não queira Tomar de volta Pra tudo Pra tudo Ele tem resposta Entrega pra Deus Oh, aleluia Vai entregando tudo aí Meu irmão Entrega tua casa Entrega teu casamento Entrega tudo a Ele Confia Deixa com Ele Ele tem o controle Ele tem a rédea Da tua vida Meu irmão Ei Portas fechadas E dificuldade Toda angústia E ansiedade Entrega Entrega pra Deus Só Ele pode fazer Se o desespero Te apavor Pela madrugada O que é que você vai fazer? Se a esperança foi embora E só ficaram lágrimas Então o que é que você vai fazer? Entrega pra Deus Vem comigo Entrega pra Deus Inteiramente Inteiramente a tua vida E deixa Ele E deixa Ele tomar conta Deixa Ele entrar na tua casa Hoje, meu irmão Entrega pra Deus E não queira tomar de conta Pra tudo Ele tem resposta Entrega pra Deus Vamos entregar Entrega pra Deus Inteiramente a tua vida E deixa Ele tomar conta Entrega pra Deus E não queira tomar de conta E não queira tomar de conta Pra tudo Ele tem resposta Entrega pra Deus 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 Entrega tudo a Ele Entrega pra Deus 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 Peça pro céu se abrir ao teu favor Agora neste momento O céu vai se abrir Vamos clamar ao nome do Senhor Jesus Nessa hora Irmã Antônia Tu não imagina a dor Que eu estou passando Eu não sei Eu não conheço Eu não sei o tamanho da dor Que você está passando agora Mas o médico dos médicos Deus que tu serve O Deus de milagre Ele entra na tua casa agora Os céus vão se abrir Aí dentro da tua casa Tu vai ser tocado por Ele agora Pelo poder da graça do Pai Da misericórdia dEle Que te alcança Nós não somos merecedores Mas a misericórdia dEle É conosco Então clama aos céus Nesse momento Os céus vão se abrir ao teu favor Tem dia que realmente você chora E diz Eu não consigo Eu não consigo A dor está grande Eu olho para um lado Para o outro Eu não vejo saída Mas é nesse momento Mais difícil da sua vida Que o Espírito Santo Entra no teu quarto E diz Filho, não temas Porque eu sou contigo É mais ou menos assim, meu irmão Tem hora que as coisas parecem Não tem mais jeito E o jeito é parar É quando o olho da janela do meu pai E a noite não quer me deixar Mas a Bíblia vai dizer que essa noite Tem um tempo tem um tempo de passar Oh, meu irmão Olha só É quando o sol É quando o sol chegar pela manhã E ordena o meu pai E ordena o teu anjo Uma bênção me entregar Abra os céus pra mim E leva embora essa noite Que não quer passar Meu Deus tem provisão Ele te diz essa noite Descansa o coração Tua vitória Tua vitória vai chegar Oh, descansa Descansa o coração Porque Deus tem provisão A tua vitória vai chegar Eu profetizo na tua vida Nesta noite O Deus que tu serve É Deus de provisão Então canta comigo assim Aí do teu sofá Tem hora que as coisas parecem Não ter mais jeito E você pensa em não parar Tem dia que realmente a gente pensa em parar É quando você olha da janela Do teu quarto E a noite não quer te deixar Oh, meu irmão A Bíblia vai dizer que esta noite Tem um tempo de passar Vai passar, meu irmão É só uma paz É quando o sol chegar pela manhã E um sorriso E um sorriso te entregar Ele tem provisão Meu Deus tem provisão Tem sim Descansa o coração Tua vitória vai chegar Então canta comigo bem alto Aí do teu sofá Abra os céus pra mim E ordena o teu anjo Uma tensão Uma tensão nem feita Abra os céus, meu papai Abra os céus pra mim E leva embora E leva embora Essa noite Que não quer passar Meu Deus tem provisão Descansa o coração Tua vitória Tua vitória vai chegar Oh, meu Deus Abra os céus pra mim E ordena os teus anjos Uma tensão nem feita A vez que tu tá no teu sofá Se perguntando Irmã Antônia Tu não imagina A luta que eu tô passando Se você clamar o Deus Que você serve neste momento E clamar pra Ele Pra que os céus venham se abrir Aí dentro da tua casa Os céus vão se abrir, meu irmão Ele é Deus que escuta Ele é Deus que escuta O clamor de um fiel A tua vitória vai chegar Em nome do Senhor Jesus Então canta aí Bem alto Bem alto Bem alto Eu incomodo o vizinho Abra os céus Arroba Solê Calamander E ordena os teus anjos Uma tensão nem feita Se você crer, recebe Abra os carabandos E levam embora essa noite Que não quer passar Meu Deus, tem provisão Descansa o coração Tua vitória vai ser Meu Deus, tem provisão Acertei, meu irmão Descansa o coração Tua vitória vai chegar Aleluia O Espírito Santo te pergunta agora Tá chorando por quê? Só eu tenho controle da tua vida Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Este aí Vou levantar E aonde colocar a mão Ele vai prosperar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Aleluia Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Este aí Vou levantar E aonde colocar a mão Ele vai prosperar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te falar Deus mandou te falar Deus mandou te falar Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Deus mandou te falar Deus mandou te falar Deus mandou te falar Que tudo vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Eu não conheço a tua casa Deus mandou te falar Não sei o momento que você está passando Aleluia Mas a presença do Espírito Santo Ela chega nesse exato momento Para abraçar E quando a presença de Deus chega Para abraçar O ambiente muda As circunstâncias mudam Quando somos abraçados pela presença de Deus Através desse abraço chega a cura Na alma, no coração de eternidade Eu quero profetizar sobre a tua casa este abraço agora Ele entra dentro da tua casa agora te abraçando Aonde você está No teu quarto agora No conforto da tua cama Receba este aconchego Receba este abraço Receba agora em nome do Senhor Jesus É normal você dizer Que às vezes não vai conseguir Abraça-me Ajuda-me Ele chega e diz Levanta-me Levanta-me Resta-me Abraça-me Ajuda-me Quando as pessoas estão clamando agora neste momento Estão clamando agora neste momento por este abraço Mas Ele diz Eu te abraço Levanta-me Restaura-me Abraça-me Ajuda-me Ajuda-me Levanta-me Abraça-me 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 Deus está abraçando Deus está abraçando agora Este abraço que eu sinto agora Sinta esta presença e agora Sinta esta presença e agora Sinta esta presença e agora Pai Eu confio em ti Na mão toda abaixo Olha a vida que ela manda é essa Oh Mas tem dia que você se sente assim ó Eu estou sentindo Deus aqui Tem dias que eu me sinto tão pequeno Parece que por dentro estou morrendo Sinto até vontade de chorar Sinto até vontade de chorar Olha o meu choro agora papai Acaba a chora ali que ela manda Parece que não tenho mais caminho Que no fim fiquei sozinho E vou ter que me virar Mas o Espírito Santo brada meu ouvido e diz Mas aí me lembro da promessa Que um dia Deus fez Para mim Eu sinto essa presença De repente eu sinto a sua graça Sua voz Eu começo A ouvir E parece que ele pega a gente no colo e diz Me dizendo vai Me dizendo vai Eu vou Não vou beber da água Eu vou comer do pão Eu vou seguir em frente Você campeão Deus vai andar comigo vai Vai me ajudar No meio do deserto Ou na fúria do mar Eu vou seguir em frente Não vou desistir Eu vou louvando a Deus Para isso é que eu nasci E se acaso a noite me fizer chorar A presença dele chega na tua sala Só pra te abraçar Abraça-me Ajuda-me Ajuda-me Levanta-me Ajuda-me 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 Obrigada Espírito Santo Porque eu sinto tua presença Eu me sinto abraçada neste momento Por tua presença papai Eu posso sentir tua presença Eu posso sentir tua presença neste lugar Lembrando a promessa Aquele de velho meu irmão Mas aí me lembro da promessa Que um dia Deus fez para mim Aí a gente sente essa presença gostosa E de repente eu sinto a sua graça Sua voz Eu começo a ouvir Ele me diz Me dizendo vai Me dizendo vai E Ele me pega Eu vou beber na água Vou comer teu pão Eu vou seguir em frente Vou ser campeão Deus vai andar comigo E vai me ajudar E não me importa o deserto Não me importa a fúria do mar Eu vou seguir em frente Eu vou louvando a Deus Pra isso é que eu nasci E se acaso a noite Me fizer chorar Eu sei que a presença dEle Chega no lugar pra passar Abraça-me Ajuda-me Ele levanta quem está caído Ele restaura quem está abaixo Abraça-me Ele restaura a tua árvore Ele também cura o teu coração Ele entra com restauração Na tua casa Na tua casa, no teu casamento Na tua família, no teu celeiro Recebe aí, recebe aí Pega, meu irmão Pega, pega Pega a providência do céu Oh Restaura-me Abraça-me Abraça-me Ajuda-me Levanta-me Levanta-me Restaura-me Abraça-me Abraça-me Ajuda-me Levanta-me Restaura-me Deus está restaurando Lares neste momento Deus está restaurando famílias Deus está levantando quem está caído Deus está fortalecendo quem está fraco O Espírito Santo que testifica o meu coração neste momento Ele está visitando a tua casa agora Mas eu quero dizer uma casa mais especial Essa casa aqui, meu irmão Ele está visitando esta casa aqui Essa casa Ele está visitando Talvez você está aí na tua sala E você parou Porque está acontecendo a live da Antônia Gomes Tu está mexendo no Youtube E parou na Antônia Gomes E tu não é crente Tu não ainda aceitou esse Jesus Ele está batendo na porta do teu coração agora neste momento Para dizer Eu sou o teu único amigo Que te abraça com um abraço verdadeiro Você não está podendo abraçar ninguém agora, lembra? Porque se você está passando no meio de uma pandemia Não está se podendo abraçar ninguém Não pode abraçar Não pode abraçar Porque Pode correr o risco de se contaminar Mas esse amigo que eu estou ministrando sobre a tua vida Ele não vai te contaminar, ao contrário Ele vai abraçar Ele vai abraçar você e vai curar você E vai curar você Aí tu pergunta Cadê Antônia? Eu não estou vendo ninguém Procura aí Ele está dentro de você Então convida Ele para entrar Abre esta casa aqui E convida Ele O nome dele é Jesus O Nazareno O Santo Santo O Altíssimo O Poderoso O que pode todas as coisas Ele está batendo na tua porta neste momento Abre esta porta agora Deixa Ele entrar nesta casa Ele vai em todos os cantos desta casa agora neste momento Ele vai preencher todos os vazios Todas as brechas E vai te trazer calma Vai te trazer alegria Às vezes tu pensa que tu é feliz Mas tu não é feliz A única pessoa que pode te trazer felicidade O nome dele é Jesus Cristo E Ele quer te abraçar neste momento Se você quiser ajoelhar aí na tua sala onde você estiver E confessar o nome dele como o único e suficiente Salvador da tua alma Ele vai abraçar você agora neste momento E através desse abraço Ele já vai aproveitar a oportunidade de escrever O teu nome no livro da vida Irmã Antônio de que jeito? Tu está convidando Ele, não está? Convida Ele de todo teu coração Ele não é invasor O inimigo Ele é invasor Ele abre Ele se achar uma brecha Ele entra E faz a bagunça O Espírito Santo não O Todo Poderoso não Ele só entra se você o convidar Para Ele entrar Se você convidar Ele nesse momento Ele vai entrar E vai fazer morada dentro de você Vai mudar a tua vida, mudar a tua trajetória E a partir dessa noite de hoje Nunca mais a tua vida será a mesma Eu como profetisa do céu Eu quero profetizar na tua vida nessa noite Que Ele vai mudar a tua vida E através desse abraço Ele vai escrever o teu nome no livro da vida Então levanta a tua mão onde você estiver Se você fizer esse compromisso Testifique aí nos comentários Se tem alguém aceitando Jesus Pode testificar no comentário Que eu vou citar teu nome aqui agora Ele vai entrar na tua casa e te abraçar assim ó Abraça-me Ajuda-me 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 Eu confio em Ti Oh glória, oh glória, oh glória Louvado seja o nome do Senhor Glória a Deus Aleluia Eu quero convidar os que tem promessas pra cantar comigo Quando eu comecei o meu ministério, queridos, em 2009 Ontem a Tângela, na sua live Faz um somzinho pra mim aí A Tângela na sua live que ficou linda Ela me fez chorar no sofá Porque ela lembrou de quando ela fez essa canção pra Antônia Gomes Aleluia, ela passou por um vale tão difícil E ela escreveu pra mim Aleluia Ela falando que Meu marido ensinou o marido dela a vender CD na rua Então já tô de falar que ontem me fez chorar Que a gente voltou lá no passado E quando ela chegou pra mim com essa canção Que mudou a minha história Que mudou a história dela De vida da rua De sofrimento Irmã Antônia Talvez hoje você esteja se perguntando Irmã Antônia, eu tô passando pela um vale tão difícil A dor tá tão grande As humilhações, as portas na cara Querido, eu quero te dizer que o segredo pra você Alcançar a tua vitória É você nunca desistir Então abra a tua boca e canta comigo assim ó Eu vou me assentar A mesa do rei Eu vou comer Na mesa do rei E todos que me humilharam A chora de calar E vão ter que saber Que fui convidado sim Eu vou receber As terras que perdi E todos os tesouros Que meu pai deixou Quando na batalha teve que lutar E a sua vida Foi levada É assim Quando Deus promete Aleluia O tempo pode passar Mas de você Não se esquece Ele não esquece de você, meu irmão Pode passar o tempo que for Ele não esquece Ele não esquece Disseram que eu não ia Conseguir Disseram que os meus sonhos Acabaram A mim Quando os meus pés Se quebraram Me zombaram Me criticaram Me mandaram Para a terra De Lodebar Aleluia Terra que se chamava Esquecimento E naquele lugar Sozinho fiquei Humilhado Desamparado Mas a vi Mas o coração A vi Uma esperança Ele prometeu O rei prometeu Não se esquecer De mim Eu sei Que esse dia vai chegar E a carruagem do rei Na cidade vou ver Entrar Pra me buscar Eu vou me acertar A mesa do rei Eu vou comer Na mesa do rei E todos que me humilharam Vou viver ali E vão ter que saber Que fui convida no sim Eu vou receber As terras que perdi E todos os tesouros Que meu pai deixou Quando na batalha Teve que lutar E a sua vida Foi levada É assim Quando Deus Promete O tempo pode passar Mas de você Não se esquece O tempo pode passar Pode vir o que vier Mas a promessa Que ele te fez Está de pé Aleluia A promessa Que ele te fez Está de pé Na sua vida Mas o coração A vi Uma esperança O rei prometeu Parece que eu estou vendo O rei prometeu Não se esquecer De mim De você E eu sei Que esse dia vai chegar E a carruagem do rei Na cidade Vou ver Essa Pra te buscar Então vem Eu vou me acertar A mesa do rei Eu vou comer Na mesa do rei E todos que me humilharam Vão viver ali E vão ter que saber Que fui convidado sim Eu vou receber Eu vou receber A terra 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 Na batalha Teve que lutar E a sua vida Foi levada É assim Quando Deus Promete O que que acontece Meu irmão? O tempo pode passar Mas de você Não se esquece Eu vou me acertar A mesa do rei Eu vou comer Na mesa do rei E todos que me humilharam Vão viver ali E vão ter que saber Que fui convidado sim Eu vou receber 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 Quando nova falha Teve que lutar E a sua vida Foi levada É assim Quando Deus promete Coisa linda a Jesus O tempo pode passar Mas de você Não se esquece Aleluia Meu irmão Esse é o Deus Que tu serve É o Deus Que te fez promessas É o Deus Que é fiel Pra cumprir Que pode passar O tempo que for Mas a promessa Que Ele te fez Tá de pé Na sua vida A palavra de Deus Pra o teu coração Nesta noite É a esperança Para o teu futuro Assim diz o Senhor Se eu tivesse desistido Porque as pessoas Olhavam pra mim E diziam Essa aí vai chegar Em lugar nenhum Ah Se fosse boa Eu não tava na feira Ripe pendendo CD Tu é cantor O que é que tu tá fazendo Aqui no meio da feira Com os pés Tudo surdo de poeira É difícil Viu Adriano Mas o Deus Que vê Eu tava conversando Com a minha amiga Tângela hoje Conversei bastante Com ela Eu falando pra ela O bom É que Deus conheça A intenção Do nosso coração As pessoas Elas nos julgam Elas falam E nos julgam Né Mas quando você Tem fé E confiança Quando você serve Com Deus E quando você É convixado Da sua fé E tem certeza Do que você É pra Deus As pessoas Podem falar O que quiser De você De repente Bate aquela leve Tristeza Aí você diz assim Eu não sou O que essa pessoa Está falando que sou Eu sou O que a Bíblia Diz que eu sou Eu não sou Então quando você Tem essa certeza Deus que conhece O profundo do escondido Ele conhece O teu coração Então quando alguém Dizer pra você Que tu não vai conseguir Não acredite nisso não Você é o que a Bíblia Diz que você é Então você é vencedor Você nasceu pra vencer Você não nasceu Pra perder Você nasceu pra vencer E em todas as coisas Você é mais do que vencedor Podem falar o que quiser Pode se levantar Da forma que quiser Digam Pode falar Ultimamente eu costumei Antes Eu me abalava Quando eu ouvi algum comentário As pessoas falando Qualquer coisa de mim Hoje Ó, fala Fala, meu irmão Fala Fala Pode falar O que quiser falar Eu sei em quem Eu tenho crido E eu sei Quem responde pra mim Por mim O nome dele É Espírito Santo Aleluia Ô glória Então não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe Porque ele responde por ti Aleluia Eu sei que os irmãos já estão aí Concentrados pra cantar outra música Né? Mas continuo no refrão da mesa do rei Que eu vou cantar mais uma vez Profetizando pra esse povo O povo cheiroso do meu coração Tu vai cantar esse refrão Profetizando na sua vida Assim como eu cantei A primeira vez que eu entrei no estúdio Pra colocar voz Em maio de 2009 Hum Eu entrei no estúdio Pra pôr voz nessa canção Chorando Tinha passado uma noite De tripulação Pensei realmente Em chutar o balde E desistir de tudo Igual tava hoje Com vontade de ir pra caverna Sentir vontade de fugir Aí o Espírito Santo Sabe o que ele falou comigo Eu não quero chorar É porque eu não gosto de passar esse negócio na cara Porque ele chora e borra tudo O Espírito Santo falou Porque isso vai fazer igual a Elias Vai ser covarde Vai fugir por quê? Deus me veio essa palavra no coração Eu falei não, não vou ser covarde Eu não vou fugir não Mas eu passei a madrugada inteira Pensando em fugir dessa live de hoje Eu pensei em fugir Desaparecer Eu vou inventar alguma coisa Que aconteceu comigo Eu vou fugir Eu não vou lá não Eu não vou não Mas o Espírito Santo falou Tu não é covarde Eu quero te dizer nessa noite Você não é covarde Você é vencedor Eu não sou covarde Eu estou aqui Estava tremendo e temendo Mas o Espírito Santo chegou E disse Segurou na minha mão E disse Eu sou contigo Antônia Eu sou contigo Tu não vai desistir Quantas palavras as pessoas enviaram hoje No meu WhatsApp Antônia eu estou orando por você E tu não vai desistir O Espírito Santo Ele identifica por nós Parece que as pessoas Estavam ali passando comigo Porque elas sabiam De tudo que elas estavam passando Por isso que eu falo Por isso que eu falo que às vezes Quem vê o coração Às vezes julga Não sabe o que passa aqui dentro Mas o Espírito Santo conhece Aí da tua sala Levanta a tua mão E canta comigo Eu vou me assentar Eu vou comer na mesa do rei E todos que me humilharam Vão me ver ali E vão ter que saber Que fui convidado sim Eu vou receber As terras que perdi E todos os texões Que meu pai achou O céu está aberto Aí dentro da tua casa Tem milagre chegando Tem providência Tem restituição Tem cura Tem providência do céu Quando Deus não mete O tempo pode passar Mas de você Não se esquece Eu estou profetizando pra vidas Nesse momento que está chorando Mas Deus te diz Eu não te esqueço A promessa está de pé Não há inferno Não há capeta Não há ninguém Não esquece não De você Ele não Esquece Quem pode dar glória comigo Aleluia Esse é o Deus que eu sigo É o Deus que eu sigo Quem é você que já faz parte dos meus dias Sem eu conhecer Quem é você que vai trazer mais alegria Para o meu viver Na eternidade Deus te desenhou A cor da sua pele o criador pintou A cor dos seus olhos e cada detalhe ele projetou Estou contando os dias pra te abraçar E de alegria eu vou chorar Quando te conhecer Eu te amo Quanto tempo esperei Eu te amo Você é mais que um sonho É perfeito É outro coração batendo fora do meu peito Eu te amo Ainda não te conheço Eu te conheço mais Te amo É um dom de Deus ser mãe e ver nascer A semente do amor Que é você Eu te amo Eu te amo Na eternidade Na eternidade Deus te desenhou A cor da sua pele o criador pintou A cor dos seus olhos e cada detalhe ele projetou Estou contando Tô contando os dias pra te abraçar E de alegria A cor da sua pele o criador pintou Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Tanto tempo esperei Eu te amo Tanto tempo esperei Você é mais que um sonho É perfeito É outro coração É outro coração batendo fora do meu peito Eu te amo Eu te amo Ainda não te conheço mais Te amo É um dom de Deus ser mãe e ver nascer É você A semente do amor Que é você É você A semente do amor É você É você João Gabriel Eu te amo 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 É eu sei que tudo isso tá te machucando Mesmo cambaleando você está lutando Insistindo enquanto todos te mandam parar Com um sorriso no rosto tenta disfarçar Às vezes você chora sem querer chorar Às vezes você luta sem querer lutar Mas levante a cabeça, não se desespere O deserto vem, mas só te fortalece Eu sei que Deus vai fazer Pois Ele conhece o seu sofrimento O sorriso no rosto não revela dor Que machuca o teu peito Pois a batalha do coração ninguém vê Eu sei que Deus vai fazer Pois Ele te conhece mais do que você Só Ele sabe a Deus e você suportaria Por isso me mandou aqui pra te dizer Estou contigo, sou teu amigo Vou te ajudar Pode ter certeza em me confiar Pois nesta prova eu contigo vou passar Pode me adorar As vezes você chora sem querer chorar As vezes você luta sem querer lutar Mas levante a cabeça, não se desespere O deserto vem, mas só te fortalece Eu sei que Deus vai fazer Pois Ele conhece o seu sofrimento O sorriso no rosto não revela dor Que machuca o teu peito Que machuca o teu peito Pois a batalha do coração ninguém vê Eu sei que Deus vai fazer Pois Ele te conhece mais do que você Só Ele sabe até onde você suportaria Eu sei que Deus vai fazer Eu sei que Deus vai fazer Eu sei que Deus vai fazer Pode me adorar Estou contigo Sou teu amigo E você é meu Pra te abençoar E ao povo terra e céus Eu entro nas prisões E arrebento as cadeias Quem cuida de você Quem cuida de você Sou eu Quem cuida de você Sou eu Não importa o tamanho do vale que você esteja passando Em tudo ele vai prover Quando foi início desta pandemia Os irmãos que me conhecem Sabem que eu vivo literalmente Das minhas agendas O meu ministério literalmente É a única renda E quando veio a pandemia Eu me desesperei feliz Falei Senhor e agora? O que eu vou fazer? O Senhor fala Ao meu coração e me diz Tudo pode estar fechado aí na terra Tudo pode estar trancado Mas o céu continua perto E eu te sustentei O segredo simplesmente é você confiar no Senhor Ele bradou o meu coração Que tudo pode estar fechado Mas o céu não tem limite O céu está aberto sobre a tua casa Levanta a tua mão que eu quero profetizar Haverá a provisão de Deus Não me importa como foi Que é o teu ano Mas receba nesta noite a graça Que ele derrama sobre a tua vida Provisão do céu Deus proverá Deus proverá O milagre que você tanto espera Deus proverá É apenas um momento Um processo O vento vai passar Foi nessa tua força Não se canse De esperar Oh meu irmão Oh meu irmão Oh meu irmão Deus proverá Deus proverá Se você crer A cura que você está precisando Deus proverá Deus proverá Eu sei que às vezes falta fé E dá vontade de par Mas por favor Mantenha calma O Senhor Vai te ajudar É palavra profética Se você crer Deus proverá Ele já tem a solução Bem antes do problema existir Eu sei que hoje você chora Mas dias melhores Mas dias melhores Ainda estão morrendo É difícil compreender Mas tudo é permissão de Deus Deus proverá Crê-me, meu irmão O seu poder se aperfeiçoa Na minha e na tua fraqueza Está chegando um novo tempo de alegria No lugar da tristeza E ele tem E a resposta pra você Deus proverá Se você crer Vem comigo na adoração Levanta a tua mãe pra cama Ele vai prover Deus proverá Deus proverá Se você crer Está na posse Deus proverá Deus proverá Deus proverá Oh, meu irmão Crê em Deus que tu serve Os céus estão abertos Sobre a tua vida Deus proverá Deus proverá Ele já tem a solução Bem antes Do problema existir Eu sei que hoje você chora Tá doendo? Mas dias melhores Ainda estão por mim É difícil compreender Mas tudo é permissão de Deus Deus proverá Deus proverá Ei, presidente O seu poder se aperfeiçoa Em nossa fraqueza Eu profetizo que está chegando um novo tempo E a resposta pra você O meu Deus proverá Deixa eu ver quem crê Deus proverá Deus proverá Levanta a tua mão comigo, adorador Receba a provisão do céu Receba a provisão do céu Proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu sei que Ele vai prover Saúde espiritual Saúde espiritual Saúde política Saúde financeira Receba a provisão do céu Porque Ele vai prover Oh, aleluia Proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Toma posse da tua vitória Toma posse do teu milagre Porque é o Deus que tu serve É Deus de provisão Obrigada, meninas Mais uma vez, meu pastor Deus abençoe Muito obrigada A adoração Olhe pra esse irmão bonito Cheiroso que tá ao teu lado Diga pra ele Você é um escolhido de Deus Ele te separou Só os escolhidos de Deus Fica de pé comigo Nesta noite, querido A presença do Pai Do Filho e do Espírito Santo Está na festa E nesta festa linda A qual nós temos somente Que agradecer Que enoitecer o nome Do Senhor Jesus Nesta noite Por tudo que ele fez Durante todo este ano Eu só tenho a celebrar O nome do Senhor Jesus Porque grandes coisas Fez o Senhor por mim E eu estou feliz Você pode levantar A tua mãe e dizer Obrigado Senhor Obrigada porque o Senhor Me deu a oportunidade De estarmos aqui Estamos aqui respirando Glorificando Em tudo que passamos Em todas as lutas Que enfrentamos Durante todo este ano Mas olha você aí Nesta noite Olha você aí Adorando o nome do Senhor Jesus Você pode dizer Você é mais do que vencedor Porque Ele te escolheu Ele te separou E você é Um escolhido de Deus Você foi chamado Pois toda vitória tem Que ter um preço Olha o que Ele faz Deus agita o mar Remove montanhas Deus faz mais que isso Para te ajudar As vezes o par É muito amassado Pra fazer o vaso Como Ele quer Passa tudo isso Chega as boas novas Quem te viu no vale Vai se admirar Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus Rei do universo Nada é impossível Para o nosso Deus Levanta a mão Tudo Ele faz Tudo Ele faz Ele vai fazer Ele vai fazer Meu irmão Crenha Tudo Ele faz Tudo Ele faz Tudo Ele faz Você pode celebrar Você pode celebrar O nome Dele Você pode celebrar Você pode adorar O nome Dele Porque tudo Ele faz Você foi chamar É um escolhido Você vai ser fã Usado por Deus Já começa a pró Deus está trabalhando Os teus olhos choram Deus está te moldando Mas olha só Deus não dá a pró Que tu não suposte Pois toda vitória tem Que ter um preço Ei, crente Deus agita o mar E remove montanhas Deus faz mais que isso Para te ajudar Às vezes o barco É muito amassado Pra fazer um vaso Como Ele quer Faça tudo isso Chega Chega as boas novas Quem te viu No vale Vai Se admira Ei, crente Esse é o nosso Deus Eu vim adorar a Ele Ele é rei do universo Nada é impossível Para o nosso Deus Ele faz Ele faz Tudo Ele faz Sinta a presença dEle aí Levanta a tua mão e proclama que Ele faz Sama forte na tua vitória Ele vai fazer Tudo Ele faz Oh, crente Você foi chamado É um escolhido Por Deus Cadê os escolhidos de Deus pra levantar a mão e dar um glória? Oh, aleluia Obrigada pela oportunidade Obrigada por assistir 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 Obrigada por assistir